Fala galera, SargentoHockey1967, você está assistindo o momento Nós Nerds, número 52, uma das semanas mais corridas de Nós Nerds, nós comunicamos, foi coisa essa semana. Então vamos lá, que tem muita coisa pra falar, e vamos nessa. Jump Force Deluxe Edition para Nintendo Switch, o Bandai Namco anunciou que ele vai chegar ao Switch, o jogo do Jump Force, que é aquele jogo que mistura vários animes, pra quem não sabe. Sea World of Art Online, novos personagens revelados, é isso aí, o outro jogo da Bandai, Sea World of Art Online, e vai estar saindo novos personagens que vão chegar. Ah, aí ó, PC Game Show, anunciou, teve a revelação, o trailer revelado, o teaser revelado de Twin Mirror, outro jogo da Bandai Namco. Tá? Semana passada a gente falou de Hall of Duty pra caramba, no programa passado, Hall of Duty, esse programa é Bandai Namco. Tá aí, mais um jogo pra você ficar de olho, um jogo de terror, se não estou enganado. Ou de suspense. Outward, a DLC de Soroborions, foi lançada no PC e na próxima semana, no início do mês, vai estar saindo pros consoles, tá? Dia 7 de julho. Kingdom Come, comemora 3 milhões de vendas, é, não é da Bandai Namco, é o War Horse, eles estão comemorando aí 3 milhões de cópias do RPG da Idade Média, o Kingdom Come, The Liberance. Kingdom Come, pra quem não sabe, é a parte do Venha a Nós, o vosso reino, é o Kingdom Come, o Venha ao vosso reino. Tá? Do Pai Nosso, é isso mesmo. Da oração do Pai Nosso, é, oração do Pai Nosso. Pokémon Company anuncia muitas novidades, é muita novidade mesmo, tá? Eles anunciaram a expansão PES do Pokémon Sewarden Shield, a Isle of Armor. Eles anunciaram o novo Pokémon Snap, que é pra você tirar foto de Pokémon. Anunciaram o Pokémon Café Mix, tá? Que é pra você jogar, fazer lá. Pokémon Go tem novidade. E tem o Pokémon Smile, que é um aplicativo pra as crianças, ajudar as crianças a escovar os dentes. Eu acho que eu vou espirrar. É, eu espirrei. Recortei, infelizmente, tive que cortar o vídeo. O que, na verdade, não é, infelizmente. É só pausar, espirrar e voltar, mas acabei desligado e, bom, voltamos. Fiz um corte. O que não é lá normal, né? Western of Dead. Purgatório já está disponível. Western of Dead é um jogo que saiu essa semana no PC e no Xbox. E no Xbox ele saiu no Game Pass, tá? Você joga com a salma penada aí, largando o chumbo do Purgatório. É um jogo que você joga com os dois sticks. Lighting Max. Chega no Game de One Push Man. Lighting Max é um robô classe A, Rank 19, tá? É aquelas coisas que tem lá no One Push Man, personagem classe A, Rank, não sei o quê. Ele sempre dá um soco e derruba todo mundo. Tá? E vai chegando na DLC de One Push Man, a segunda DLC do jogo. Tá? Scarlet Nexus recebe novo trailer e detalhes. Foi anunciado pela Bandai Namco. Tá? Scarlet Nexus. É o jogo da Bandai e ele recebeu um trailer feito pelo estúdio japonês Sunrise Incorporation. Vale a dica. Ah, tá reclamando que você não viu, não viu nada disso? Tá aqui, ó, o sininho, marca o sininho, que toda vez que sai a matéria, você vai ser notificado ou no seu celular ou no seu navegador. Olhou, olhou, porra, matéria nova do Nois Netes. Ah, essa aqui eu não gosto, clica na setinha, clica no sininho e some. Ah, essa aqui eu gosto, você clica, lê. Depois você vai embora. Tá ok? É assim que faz. A gente, quando pede pra notificar, não é pra ver tudo que aparece de notificação, as notificações vão aparecer todas. Mas você só lê aquilo que você quiser. Public Immobile revela um novo torneio especial aí. Tá saindo um novo torneio, o World League, tá? Pro Public Immobile. Você pode ir lá jogar direto no seu celular ou assistir o campeonato. Dirt 5. Conheça o elenco de estrelas aí. Tá mais um jogo aí, esse é da Codemaster, tá? Que vai ser lançado o elenco de pessoas que estão participando do jogo. A EA fez quinta-feira o EA Play Live 2020. Os destaques do programa foram esses aqui, ó. Apex Legends, The Sims 4, mais jogos e mais plataformas. Eles falam do cosplay EA Originals, onde eles mostraram três jogos. O Arena, o Rocket Arena, o It Takes Tills, It Lost in Handle, tá? É só um show legal. Mostraram também esse gameplay aqui grandão do Star Wars Squadron e do EA Sports Made in NFL 21, que é o mesmo trailer que também usa EA Sports FIFA 21, todos os dois para o ano que vem, óbvio. Saem nesse ano, mas são os jogos do ano que vem. Falaram das próximas gerações, né? Como vai funcionar. E Skate, que está de volta o jogo de Skate. Parece que todo mundo tem a mesma ideia ao mesmo tempo, né? Na indústria de games. Iron Harvest, tem pré-venda iniciada. Tá aí, é um jogo de RTS da Deep Sea, que é distribuidora, e King Art Games, já está com a pré-venda iniciada para o Steam. Vale a pena jogar. Eu curto jogo de RTS, se eu tivesse um bom PC, de repente eu jogaria. Ah, aí ele vai começar a estar em branco, ó. Elden, Elden, Path of the Forgotten. Tá, já está chegando nas lojas digitais. A gente já tinha falado desse jogo, mas está aí, ó. Para você saber, ele já está chegando agora nas lojas digitais no início do próximo mês. Tá? Então fiquem espertos que agora vocês poderem comprar o jogo. Ok? Aí, ó. E Football Pass 2020 Mobile. Ação estendida. Vai rolar uma ação, porque eles fizeram 300 milhões de downloads. E com isso, vai ter um especial aí para a galera. Vai ter umas premiações rolando. Fiquem de olho no lado do site. Dá uma olhada na matéria aqui com calma, que vocês vão entender tudo o que vai acontecer. Vão ganhar itens e coisas do tipo. Ok? Aí, ó. Hype Games e o branco IT oferecem descontos. Banco IT, mas o banco digital que está fazendo parceria com a Hype. E está dando desconto para vocês comprar os produtos através do aplicativo do próprio banco. Ok? Fica aí de olho, porque de repente você compra uma coisa que já é um desconto legal. Porque a Hype vive fazendo umas promoções legais e ainda tem o desconto do seu banco. No caso, o banco IT. Granduelo de Free Fire e chega a semifinal. Granduelo é aquela... É um campeonato que está rolando de Free Fire e vai estar rolando a semifinal agora nesses dias. Entre 18 e 25 de junho às 19 horas e 27 e 28 de junho às 13 horas. Você pode ver no Nimo TV. Tá ok? Fica de olho. Public. Atualização a primeira veículos e arsenal. Faltou um E aqui, né, Eduardo? Eu acho que você comeu o E. Mas tudo bem, depois eu ponho. Veículos e arsenal. A última atualização, a 7.2, trouxe o modo ranqueado. E agora na 7.3, trouxe aí o veículo atualizado. Trouxe mais novidades aqui. Trouxe a bomba e mais gente com roupinha de praia. Coisas de público, né, que vocês sabem como é. É de manter uma certa loucura enquanto você joga, tenta matar todo mundo. Vamos lá. Shadow Arena recebe um novo personagem. Chegou um novo personagem, o Tagal, em Shadow Arena. Shadow Arena, é um jogo pra celular, pra móvel, né. É da P.O.R., da P.O.A.B.S., que é a mesma que faz o Black Desert. E agora chegou aí o 11º Herói em DLC gratuito. É um jogo de móvel em arena. É um jogo de porradaria em arena. Ok? E nós temos aí, ó, Free Fire, manto de timão, chega ao jogo. É isso aí, pra quem é corintiano, já tem um motivo a mais pra jogar Free Fire. Agora faz parte do jogo você poder comprar uma camiseta em game, óbvio. Tá? Com as moedas do jogo e poder vestir o seu personagem com a camiseta do Corinthians. Né, mano? Vamos lá. Capitão Tsubasa, Rise of the New Champions. Pra quem não conhece, Capitão Tsubasa é um mangá e um anime de muito sucesso no Japão e no mundo todo. Isso chegou no Brasil, todo mundo queria jogar isso e ver esse desenho, que era o cara que jogava bola. E tem umas animações muito loucas, os chutes que lhe dão e o efeito que lhe dão na bola. Aquela coisa bem japonês, né? De anime japonês, muito legal. Tá chegando aí nas plataformas PS4, Nintendo, PC. E é em dia 28 de agosto de 2020, tá? Essas duas expansões, esses dois episódios vão estar chegando no jogo. Olha, aqui você tem a infeliz notícia que a gente recebeu hoje ainda, no finalzinho do dia de hoje. Que é a Brasil Game Show, a 13ª edição que seria. Esse ano, ela foi adiada pra 2021, obviamente, por causa do Covid-21. Ou, Covid-21. Por causa do Covid-19, aquela praga que está acabando com o nosso ano. E infelizmente, estamos agora a esperar o ano que vem, se Deus quiser, a gente ter um ano normal. Porque o 2020, pelo visto, vai pro saco como o ano mais fora do padrão do mundo. Se os anos 90 foram, se os anos 80 foi a década perdida, o ano de 2020 foi totalmente subtraído da história. Olha aí, Inside Kings. Então, eu sei, eu sei, lancei Inside Kings de novo, muito em cima do horário de começar. A matéria é pra quem assinou. Mas, tá aí, o tema de hoje é do zero ao topo. Tá, como montar do início até montar um negócio de sucesso, aqui com Márcio Santani e os irmãos Campos. O Leandro e o Léo Campos. Então, aqui, vocês têm aqui, rapidamente, descrevendo aqui como funciona o programa. Como vocês sabem, está gravado no YouTube da Kingston. E, pra finalizar, não menos importante, né? Warhammer 4000 navegando no World of Warships. Significa o quê? Que já está sendo lançado na segunda-feira. As atualizações que vão dar acesso aos navios do Warhammer 4000. Essa parceria aí entre os dois desenvolvedores e os dois jovens. Eles vão estar chegando pra vocês nessa semana que vem. Tá ok? Então, essas foram as notícias da semana. Infelizmente, eu estou cansado pra caramba. Por isso que eu estou assim meio sem pique. Mas, eu estou aqui feliz e contente por ter conseguido vencer essa semana de trabalho junto com a minha equipe. E, graças a Deus, a gente conseguiu chegar até aqui. Amanhã ainda vai sair notícia. Talvez ainda, dependendo do que chegar no e-mail. Domingo ainda tem alguma coisa, mas eu duvido. E aí, na semana que vem, a gente volta na quarta-feira com mais Momento nas Netes. Valeu, obrigado. Eu fui. Ah, não esquece de fazer aquelas coisas todas. De compartilhar, rede social, tá tudo por aí, tá? Valeu, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.